questão 6 calcule a área da região colorida sabendo que o lado do quadrado maior mede 8 metros e do quadrado menor 5 metros não está pedindo essa área aqui do colorido, então como que é a área do quadrado? a área é igual L ao quadrado então o maior 8 ao quadrado que é igual a 64 metros ao quadrado agora vamos calcular do menor A é igual a L ao quadrado então A é igual a 5 ao quadrado que é igual a 25 metros ao quadrado como eu quero a área azul eu diminuo 64 menos 25 que é igual a 39 metros ao quadrado